Edição do Cidade Alerta no ar e começamos falando do valor impraticável dos alimentos. Os brasileiros estão sentindo no bolso os preços abusivos cobrados pelo comércio nesta pandemia. O que diminui o poder de compra dos assalariados e de quem depende de benefícios para sobreviver. Vamos conferir esse assunto na reportagem de Antônio Carlos Silva. Vamos ver. A aposentadoria de Francisco mal dá para ele comprar os alimentos básicos. O senhor vai pagar um quilo de carne, 38 reais, 35, mais barato. O que é isso, meu? Isso é vida para um funcionário que trabalhou desde servendo PD para batalha, para ser profissional. Ganhar um salário desse que é vergonha. Desde o início da pandemia da Covid em março de 2020, 60% dos brasileiros sofreram com o aumento do custo de vida. O PROCON estadual confirma. Muitos produtos e serviços no Brasil tiveram preços elevados. O que é considerado um movimento normal de mercado quando há uma justificativa para isso. Quando não há, o aumento de preço é abusivo. Não existe, em regra no país, um tabelamento, preços definidos. Mas se, evidentemente, algum fornecedor aumentar o preço, se aproveitando, por exemplo, de uma situação como foi a pandemia, e ele não tem nenhum tipo de justificativa para isso, isso vai se configurar como uma infração por elevação de preço sem justa causa e o aumento arbitrário de lucros. É bom a gente lembrar, por exemplo, que no começo da pandemia a gente teve muitos casos aqui de estabelecimentos que aumentaram preços de máscaras descartáveis, álcool em gel, medicamentos. Então, isso tudo foi objeto de autuação por parte do PROCON Mato Grosso, dos PROCONs municipais aqui no Estado e em todo o Brasil. Os governos devem combater os preços abusivos, seja regulando o mercado com estoques de mercadorias e leis, A própria Secretaria Nacional do Consumidor, os PROCONs, o Ministério Público, eles têm protocolos aí para apurar aquela conduta individual daquele fornecedor. Tem também, por exemplo, a questão do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que verifica, por exemplo, se há algum tipo de alinhamento no mercado, algum tipo de distorção ali em determinado segmento. Além disso, o próprio governo federal também tem mecanismos aí, a política de preço de combustíveis, a questão agrícola, que ele pode, de alguma forma, intervir. Então, são questões aí do estabelecimento individualmente e a questão da macroeconomia. Os preços abusivos corroem os salários e a renda da população. Diante disso, há algumas estratégias principais. Pesquise antes de comprar e só compre onde é mais barato. Isso vai, de alguma forma, ir ajustando o mercado. Evidentemente, tem casos em que vai se configurar a abusividade e aí ele deve denunciar. Pode ser o PROCON, pode ser a Delegacia do Consumidor ou até o Ministério Público para tomar as providências necessárias.